24 de abril de 2024, atenção para a previsão do tempo, máxima de 30 graus, mínima de 23 graus. Segundo a meteorologia, 0% de chance de chuvas. Pessoal, deixa eu falar aqui para vocês uma curiosidade sobre essa plantinha aqui. Essa plantinha aqui nasceu do concreto, ninguém plantou, nasceu sozinho. Olha que coisa incrível. E eu coloquei esse vasinho aqui para poder transplantar essa plantinha aqui. Então eu queria saber de vocês que planta é essa, já me disseram de tudo, já me disseram que essa planta é bananeira, que não é. Já me disseram que é noni, que eu não conheço noni, já me disseram que é castanheira, já disseram que é mangueira, já disseram que é jaqueira. Eu quero saber que planta é essa, por favor. Ok? Ali, meus queridos, a gente tem a planta de São Miguel, que é uma trepadeira lindíssima, dá uma flor roxa maravilhosa. Em breve ela vai estar florindo. Como assim, eu peço a Deus que nossas vidas floresçam, né? Cada vez mais, em bênçãos, mais bênçãos, mais bênçãos. E aqui a gente tem a costela de Adão, uma outra planta muito bacana, não é? Muito bacana, né gente? Então, vamos fazer uma oração a Deus Todo-Poderoso, para que Ele muito nos abençoe. Abençoe a nós, todas as pessoas de boa vontade, todas as pessoas que estão do lado do bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos do mal, Senhor. Amém. Vamos orar também, nessa oração, nessa intenção dessa oração, para que nossas vidas sejam ricamente abençoadas e para que nossos queridos entes que já estejam no paraíso recebam todo o amor e o carinho de Deus. Um abraço a todos. Um dia muito abençoado. Um abraço.